Um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe pagava muitíssimo bem, uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava a deficitarem em algumas áreas. Se o trabalho lhe consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido e assim as pessoas que ela amava eram sempre deixadas pra depois. Até que um dia o seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e raríssima, da qual havia apenas um exemplar em todo o mundo. E disse a ela, filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando. Às vezes conversar um pouquinho com ela e ela te dará em troca esse perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou muito emocionada. Afinal, a flor era de uma beleza inigualável. O tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo e a sua vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor e as flores ainda estavam lá. Não mostrava um sinal de fraqueza ou morte, apenas estavam lá, lindas, perfumadas. Ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. Estava completamente morta. As raízes estavam ressecadas. As flores caídas e as folhas amareladas. A jovem chorou muito e contou ao seu pai o que havia acontecido. E o pai, então, respondeu-lhe. Eu já imaginava que isso aconteceria. E eu não posso te dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única. Assim como os seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que o Senhor te deu. Mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles. Pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, florir? Ainda é tempo. Cuide das pessoas que você ama. E você, tem cuidado das bênçãos que Deus tem te dado? Lembre-se da flor, pois como elas são as bênçãos divinas. Ela nos dá, mas nós é que temos que cuidar delas. Compartilhe essas palavras com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Pois são pessoas únicas em sua vida. Mas se você não enviar, não se preocupe. Pois você apenas perderá a oportunidade de fazer com que alguém saiba que é como uma flor. Como uma flor rara na sua vida, no seu dia a dia.